Isso aí, YouTube! Acabamos de chegar aqui na cidade onde eu moro aqui. Me entrega segunda-feira no estado do Maine. 125 milho daqui, subindo norte aí. Aí de lá eu já... Segunda-feira eu já vou pra carregar e já desço pra Florida outra vez. Hoje é sábado, né? 7, 15 da noite. Pra casa ali descansar um pouco. E é isso aí, né? Mais uma viagem aí sem problema nenhum, graças a Deus. Um abraço pra turma aí que tá curtindo os vídeos aí. Um abraço aí pra... Um colega aí que eu venho falando aí. Nosso amigo Shake. Tal de Adriano. Um abraço aí. Gente boa toda. Vai ser motorista de ônibus agora, hein? Ah, não. Mas é isso aí, turma. Segunda-feira tem mais vídeo aí, viu? Aí na volta eu não fiz muito vídeo aí que eu tava meio cansadão aí, acelerando com força. Aí, fica pra frente e tem mais, valeu? Falou!